Boa, né, senhores? Boa, né, senhores? Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando história até você, fazendo tu se apaixonar por história. Se tu é um apaixonado, um aficionado por história, assim como eu, tu chegou no lugar certo. Se tu gosta de discutir, falar, entender história, é aqui. É o teu lugar. Bom, direto pro assunto. A história tá mudando. O canal tá aí te mostrando isso. Repleto de lançamentos do Elon Musk, de retrospectivas de lançamentos de ônibus espacial da NASA. Uma retrospectiva na história do mundo, na história das nossas viagens até o espaço. Ou nossas tentativas de viagens até o espaço. Bom, e isso é a tua nova história. Não adianta mais só olhar para um longo passado distante. É importante agora tu entender o que aconteceu depois da Segunda Guerra. A corrida espacial. Bom, mas vamos falar de quando isso começou, para quando tu deve procurar as datas para tu estudar. Bom, direto ao assunto. A corrida espacial, ela começou oficialmente em 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história em órbito ao redor da Terra. Esse evento marcou a história da Corrida Espacial, a história do homem no espaço. Esse evento, ele desencadeou uma competição entre a União Soviética e os Estados Unidos, para ver quem poderia alcançar mais realizações no espaço, incluindo enviar seres humanos para a Lua. A Corrida Espacial, ela continuou até a década de 70, quando os Estados Unidos, liderados pela NASA, tu tá cansado de conhecer, conseguiram enviar, com sucesso, os astronautas na missão Apolo 11, em 11 de julho de 1969. A imagem deve estar aí na tela, 11 de julho de 1969. Foi nessa data, então, que a gente pode dizer que em 1957, a data de 1957, lá com o Sputnik 1, e começou a Corrida Espacial. Então, se tu quer uma data para começar a estudar essa Corrida Espacial, e não quer começar lá de trás, no final da guerra, da Segunda Guerra, a Guerra Fria, cara, foca nessa data aqui, 4 de outubro de 1957, no Sputnik. Bom, daí pra frente, muita coisa aconteceu, em 1969. Acabei de falar, o homem foi à Lua, muita gente não acredita, muita gente acha aquelas fotos, que tudo aquilo foi uma grande montagem da NASA, pra dar um fim, pra dar um fim à Corrida Espacial, mas não, ainda tem um cara inteligente, tu não acredita na Terra Plana, tu não acredita nessas bobagens, nessas fake news, olha que as fake news estão latentes aí na internet, tu é um cara de ciência, tu é um cara de história, e acredita sim, no potencial humano, que o homem sim conseguiu ir até o espaço, e conseguiu pousar na Lua. Bom, aí vão me perguntar, mas Átila, por que o homem não voltou? Bom, é simples, não é porque foi uma armação, é caríssimo, é caríssimo, é bilionário, cara, botar dois, três astronautas na Lua, dois, né, no caso, né, dois astronautas, três astronautas, só que não tem mais interesse, em botar mais três, e coletar amostra, não, a próxima aí da nossa, é pra brevar bastante coisa, por isso os testes de foguete, por isso os testes com novas espaçonaves, por isso os testes com novas espaçonaves, com novos combustíveis, com novos motores, pra quando for gastar, pra gastar de uma vez, né, então a gente não voltou, a Lua não é por falta de capacidade científica, é por falta de grana, e sem contar que tem muito mais interesses, realizações aqui na Terra, a gente tá lotado de problemas pra resolver, e tá lotado de caos pra solucionar, até a gente poder, né, a gente fala a humanidade, poder, a humanidade, né, os americanos, né, os americanos poderem gastar os seus bilhões, sim, são bilhões, pra levar mais uma vez, o homem até a Lua, então o desinteresse, né, o desinteresse, é muito maior do que a necessidade, bom, você não tem necessidade, né, não tem necessidade, então, quando os motores estiverem prontos, quando o foguete estiver pronto, quando a tecnologia for realmente viável, até porque acidentes aconteceram, pra botar os astronautas na Lua, né, e depois, acidentes com o ônibus espacial da Challenger, a imagem deve estar na tela, que foi triste demais, né, o acidente, o ônibus espacial explodiu, você deve estar vendo aí, enquanto eu falo com você, então, existem esses problemas, levar o homem ao espaço, que ainda precisam ser solucionados, na questão de segurança, então a gente tem grana, muita grana, pra botar o homem na Lua de novo, e evoluir quanto a segurança, dos equipamentos que vão ser utilizados no espaço, lembrando que a gente já tem a Estação Orbital, existem foguetes que estão indo e voltando lá, do seu Elon Musk, mas, mas, ainda é muito, mas muito perigoso, reescrever a nossa história na Lua, e muito gostoso, bom, então, agora tu já sabe, por onde começar a estudar essa nova história, a história do homem no espaço, que começou lá no final da década de 50, e se estendeu até os dias de hoje, onde está aí, o canal está lotado de lançamentos, de naves, de testes, bom, está tudo aí no canal, para você acompanhar, e ficar por dentro, agora sim, eu fico por aqui, me segue na história, e a gente se vê no próximo vídeo, eu digo agora sim, porque, quando eu vejo ali, o crômetro batendo quase 6 minutos, já fico preocupado, porque, o vídeo começa a ficar, eu fico nervoso, para terminar o vídeo, que eu sei que tudo demora, para ver esse vídeo, até o final, bom, eu fico por aqui, me segue na história, e segue a história, segue estudando, a história, do mundo, no espaço, até mais, até o próximo vídeo, até, o próximo vídeo, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto